Ontem a gente teve o segundo episódio do The Masked Singer Brasil e aí eu estou aqui recebendo no palco o bebê que escondeu o talento, só não escondeu a simpatia, porque ele é muito simpatia. Dudu, vem aqui, por favor. Dudu, Dudu Nobre. Eu quero saber se você tinha alguma estratégia para disfarçar, porque a sua voz estava... Bom, o repertório você já escolheu uma coisa completamente diferente, né? A gente já escolheu um negócio diferente, já, né? Olha, na verdade, a gente foi tentando fazer diferente, né? É, sair do lugar comum, acho que o grande barato dessa parada é essa, né? Você sair do lugar comum e pegar, tirar, ir para uma outra onda, né? Foi muito legal. Eu queria que você ficasse bem aqui do lado dele, porque eu vou dar uma dica, porque a gente que está em casa fica tentando adivinhar, quando você olha um boneco desse tamanho, você imagina assim, meu Deus, deve ser um artista muito alto. É. Então, na verdade, engana um pouco a gente também isso. A gente fica com o volume, fica tudo muito diferente, né? É, muito diferente. Na verdade, eu enxergava pela boca dele, né? Aham. E aquilo, né? Aqui é bem quente. É, porque isso aqui tudo é espuma, né, Dudu? É tudo espuma. Era até mais. Era até mais eu que pedi para tirar um pouquinho. Botar uma barriga um pouquinho menor. Eu falei, pô, dá uma emagrecida nessa criança aí, senão vai ficar complicado. Você disse que você emagreceu seis quilos. No dia lá da gravação, a gente perdeu seis quilos. Meu Deus do céu. Porque, na verdade, passava, ensaiava, aquela coisa toda. E aí, cada vez que vinha, quando tirava... Tem uma pelúcia, né? Aqui um chenille, sei lá. E olha, é muita roupa realmente, luva, uma pantufa muito quente também. A equipe dos estilistas que fizeram lá, os costureiros, assim. A equipe do México de Tomadeira Geral, muito profissional. Eu fiquei muito feliz. Manoel, um forte abraço lá para o Lucas, o nosso guardião. A Elô, da preparação vocal também. Na verdade, foi um período aí que a gente já está na dedicação a esse projeto aí, desde o início de dezembro. Olha só que... Não me perdoo, gente. Olha esse... Esse aqui. Na roupa. Como é que a gente não olhou isso? Já entregava, né? Gente, mas eu acho que é tanta coisa. É o balé, a luz é linda, o palco é lindo. Então, você tem tanta coisa para olhar? Eu não sei. A minha percepção é de que a gente se distrai um pouco. Na verdade, parece que você está tendo uma vida dupla, né? Porque você pega quando você chega... Você já desce em São Paulo, que é gravado, né? Você já desce no aeroporto, já tem todo um esquema. Aí você entra no carro, já tem que se trajar completamente. Aquela roupa, né? Aquele moletom. E é muito importante, eu acho que os artistas entenderam, os artistas, principalmente da minha geração, entenderem que é uma nova realidade, né? O reality show é uma nova realidade, como a gente tinha estratégias que a gente montava quando a gente tinha uma música na novela. Aham. Essa coisa da década de 2000 funcionava, 90, 2000 assim. E agora, realmente, são os realities. Eu já estou com um projeto que eu vou lançar, que eu estava só esperando esse momento de estar saindo, né? Que a gente vai lançar um projeto de samba de exaltação, dos sambas de exaltação da Escola do Rio de Janeiro, agora é dia 11, nas plataformas digitais no YouTube. É um projeto nosso lá, Ritmo Quente, com a Solution Music. Então, quer dizer, é muita... Isso ajuda também, né? Exatamente. A divulgação hoje está muito por aí, dos artistas que estão sendo vistos. E para você fazer isso aqui, você também tem que fazer toda uma questão de preparação, né? Eu fui fazendo preparação lá, praticando luta, praticando corrida. Vamos fazer a dancinha. Você não costuma dançar, está sempre com cavaco. Ainda tem isso, né? Eu tive que fazer a dança, né? Aprendeu aquele contratempuzinho? Ah, teve o negócio do... Ih, menino, ele aprendeu o contratempo mesmo. Tá, 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 o bolo... Muito bom! Mas o lance é que com esse caboclo aqui, se você fizer assim, não aparece. Você tem que fazer assim. É por isso que perde muito peso. Pois é, porque tudo tem que ser grande, né? É realmente, se você fizer assim lá dentro, não aparece. Então, tem que se jogar demais para que a coisa aconteça. Vamos dar uma olhada nas dicas, porque eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção para adivinhar, porque eu não adivinho nunca. Então, eu preciso... Eu estou falando para mim mesma. Na hora que a gente está vendo, olha só. Posso ser apenas um bebê, mas cuidado, já nasci grande. É, mais ou menos... É, né? Começamos... É, né? Já tinha uma trajetória, já, né? Já tinha uma história ali. Vamos ver... Mas essa ainda era mais enigmática, assim, né? Vamos ver a próxima dica que ele botou. Ser novinho no meio de feras não é novidade para mim. É, porque quando você começou, tinha uma galera enorme. É verdade. Samba tem muito isso, né? Praticamente, da rapaziada do samba, eles são meio que o caçulinha, né? E hoje, você vê outras pessoas despontando, assim? Você gosta de acompanhar pessoas que estão surgindo nessa área do samba? A gente vai vendo aí. Tem uma galera chegando aí. Tem o Arthur Espíndola, que já veio aqui comigo uma vez. Tem os meus afiliados lá do Encontro de Batuqueiros, né? Acho que meu afilhado Mubuzinho também está fazendo um trabalho bacana. E fora as pessoas que vêm do samba e que vêm de outros estilos, né? Para surfar um pouquinho no samba, tirar uma onda, curtir. Como o Alza e o Vanessa lá no Sul também estão fazendo um trabalho muito bacana. Então, a gente está sempre ligado em tudo que acontece. Obrigado. Obrigado.